o outro cara galera não sei que bicho é esse não galera apareceu aqui na nossa região e não é gaúcha a gaúcha está ali ó ó tá vendo a gaúcha e esse bicho aqui apareceu só ele aqui galera esse bicho aqui eu só vi ele no pantanal e apareceu aqui na nossa região aqui na caatinga tem um poço aí ó tá cheio de filado de peixe batendo ó então ele tá aproveitando eu sei que aqui não existe esse bicho não apareceu agora sei que sabe o que é isso aí galera gente olha nos comentários aí beleza e aí galera o bicho é manso tem que cortar mais um pouco já nem sessenta metros aqui para lá ó você conhece esse bicho aí diga aí pra nós que bicho é esse fala aí pra nós galera, que bicho é esse bicho é grande beleza eita menino soltei ele aqui galera ali um abraço e foi embora sumiu-se eita menino eita menino eita menino eita menino